Já de volta com o Manhã no Ar e hoje a gente dá seguimento a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas por ordem de sorteio nós estamos recebendo hoje o candidato Henrique Oliveira e cada um dos candidatos será o tempo de 30 minutos para falar sobre as suas propostas e sobre a pauta que envolve a campanha. O candidato é do partido Podemos e já está no estúdio conosco. Bom dia ao candidato, fazer um registro também, nossa entrevista era há três mosqueteiros aqui mas o André hoje não pôde estar, só dá uma satisfação para o público por um probleminha de saúde mas logo ele vai estar aqui conosco. Candidato, muito bom dia, obrigado por estar conosco, a gente tem 30 minutos para essa conversa que passo a contar a partir de agora e já começo lhe perguntando, o Cabeção está de volta, assumiu essa brincadeira mas essa identidade também? Bom dia, Manuel, bom dia Adriane, bom dia a todos que nos assistem. O Cabeção na verdade nunca sumiu, nunca sumiu das ruas, nunca sumiu da vida das pessoas que tem por ele um carinho especial e o Cabeção nunca saiu desse tronco na verdade aqui, desse corpo porque eu vou confidenciar assim, eu já falei para algumas pessoas, na verdade quando eu tenho 60 anos de idade, então na minha infância eu tinha praticamente o mesmo tamanho de cabeça, de tronco e de pernas, então na minha infância não tinha bullying, esse negócio de bullying hoje que é recriminado e tal, agora eu sofri muito bullying quando era criança, mas muito bullying, era o Cabeção, 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 tinha dias que eu não queria nem ir para a escola, se fosse chegar atrasado, imagina você entrar em uma sala de aula e a turma toda, os 40 meninos e meninas ali olhando para você e cantando aquela música, você viu o Cabeção por aí, então o Cabeção depois de muito tempo ele se tornou uma identidade minha e eu aproveito demais ela porque para onde eu ando tal Henrique, gigante, Cabeção, isso termina sendo uma forma de popularizar e de se aproximar, de humanizar a nossa ligação com as pessoas. Falando nessa estratégia para se aproximar do eleitor, o senhor foi um dos vereadores mais votados em Manaus na época que foi eleito, o deputado federal também com uma votação muito expressiva, mas no último pleito o senhor teve menos de mil votos, como se reaproximar desse eleitor que lhe deu esses votos de confiança no passado e que na última eleição não o apoiou para a sua candidatura? Olha, a eleição, Adriana, a última eleição foi uma eleição totalmente atípica, uma eleição em que as pessoas recebiam aquela palavra de ordem, fica em casa, fica em casa, ninguém é para a rua, quando iam os candidatos, iam de máscara, apesar de não existir uma máscara que esconda toda a minha cabeça, mas eu estava nas ruas e teve outra coisa também que tinha mais de, eu acho que 5 mil candidatos a vereador. As áreas da cidade onde a gente tem a maior popularidade, que é a periferia de Manaus, são as pessoas que realmente sempre me acompanharam no meu caminhar, no meu assistencialismo, assistencialismo que eu digo aqui no sentido amplo, de assistência realmente às pessoas que precisavam, elas estavam totalmente controladas por milícias e pelo tráfico de drogas. Então eu chegava lá no João Paulo, chegava lá no Valparaíso, lá no Morro da Catita e descia lá durante o dia, fazia uma caminhada, a Dona Maria me abraçava, o Seu Sebastião também me chamava para dentro da casa dele e logo depois chegava de noite, vem cá, que história é essa do Henrique ter vindo aqui e sabe que não é ele que é o candidato não. Então isso contou demais e conta, e hoje conta ainda, o tráfico de drogas, ele está comandando a cidade nesse sentido, as milícias comandam. Então os candidatos vão ter que ter uma estratégia e eu aproveito inclusive o seu programa de vocês para dizer que na verdade não existe controle sobre o seu voto. Se alguém chegar querendo comprar a sua consciência, que se quiser trocar o seu voto pela uma cesta básica, pela uma botija de gás, eu não tenho nada contra você receber isso. Mas o voto é secreto. Na hora que você for votar na escola lá perto da sua casa ou distante, o voto é secreto. Está proibido até celular agora para você registrar, porque muitos candidatos também pediam isso. Olha, vai lá, filma o momento da sua votação e depois traz para a gente que a gente te dá aqui cinquentinha, te dá 100, te dá 200. Então assim, não tenho nada contra as pessoas receberem esse tipo de benefício. Mas na hora de você ir à urna na sua frente, pense principalmente nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que precisam de governantes decentes no nosso estado. Nada contra receber os 100, 200? Eu não tenho... Não é a compra de votos? Não, não. Eu estou dizendo... Não sou eu que estou oferecendo. Não, eu digo de qualquer outro que oferece. Eu não tenho nada contra... Não é a compra de votos. Eu não tenho nada contra a pessoa lá estar recebendo, porque ela não sabe o que ela vai dar para os filhos dela naquele dia. Ela não sabe o que ela vai dar, como é que ela vai pagar o remédio para o seu filho. Não é que eu não seja nada contra. Existe a corrupção passiva e a corrupção ativa. Mas como é que eu posso condenar a dona Maria lá, o seu João, o seu Sebastião, de receberem uma determinada quantia, uma determinada ajuda, pelo favorecimento de uma troca de votos, enquanto ela sabe que aquilo ali vai poder salvar o seu dia. Eu estou dizendo que não me interpretem de forma diferente. Eu estou dizendo que isso vai acontecer e a gente não pode tampar os olhos para isso. No dia da eleição, os vereadores que foram candidatos agora, o que não tinha 500 mil reais para fazer uma boca de urna e é dinheiro sujo, não foi eleito. Não tem nenhum dos que estão lá hoje como vereadores ou deputados na última eleição, em 2018, que não fez boca de urna e boca de urna não é santinho. Boca de urna é um santinho e mais 100 reais. Eu não estou propagando isso. A gente sonha que o Amazonas, que o Brasil, se torne uma Suíça, que se torne uma Bélgica, que se torne os Estados Unidos, onde as pessoas votam apenas com a consciência de saber que a máquina política, que a máquina do mandato é o mais importante para transformações sociais. Então, basicamente, um cargo de vereador custa meio milhão de reais, pelo que o senhor... Isso, se você for somar os quatro anos de mandato de um vereador, ajudando com cesta básica, ajudando com cadeira de rodas, ajudando com passagem para o interior, ajudando com pagamento de conta de luz, ajudando de todas as formas possíveis, porque ninguém vai lá na Câmara para procurar um vereador e dizer, olha, eu estou vindo aqui para te dizer que eu vou pegar 10% do meu salário e vou fazer uma doação para você, que é previsível. Não faz. A pessoa vai para pedir alguma coisa. Nessa mesma lógica, quanto custaria para ser governador? Olha, um governador, dentro desse... Eu sou muito transparente e sincero. Eu fui vice-governador. Fiquei num quarto escuro e não tive, em nenhum momento, a caneta. Eu desafio qualquer pessoa, nesse momento, de encontrar no diário oficial alguma assinatura minha, ou nomeando algum secretário, ou um diretor, ou ordenando despesa, ou autorizando uma licitação. Eu não tive absolutamente nada. Ao contrário, inclusive, dos outros vice-governadores. A gente viu o Carlos Almeida aí, do Wilson Lima, que teve a chance de ter duas secretarias. Ele teve a Secretaria de Saúde, que é a mais forte do Estado, em termos orçamentários, e ele teve a Secretaria de Governo, ou da Casa Civil, que eu não me lembro. Então, assim, os outros... O Samuel Renan foi secretário de Fazenda, o Chico Garcia foi secretário de Saúde, o Alfredo foi secretário de Administração e secretário de Saúde. Então, assim, eu não tive absolutamente nada. Mas eu sou disciplinado. Eu sabia que eu ia assumir o governo, porque o Melo ia para o Senado e eu ia assumir o governo. Não teria hoje Davi Almeida, não teriam se ressuscitado o Amazonino, não teria hoje o Wilson Lima. Então, quem seria hoje o governador? Eu estaria passando esse bastão para um outro candidato hoje. Então, eu fui vice-governador. E voltando à sua pergunta sobre o governo do Estado, chega lá o prefeito do interior, um ex-prefeito do interior, chega um líder comunitário lá de uma várzea, lá da terra do abacaxi, Paraná da Eva. Aí chega o governador, minha mãe morreu lá em Atalaia. Eu preciso muito que o senhor me ajude a trazer minha mãezinha para cá para a gente poder fazer um enterro para ela. O governador não vai chegar e dizer, pega dois quilos de sal e joga em cima da sua mulher, da sua mãe lá, porque eu vou fazer uma licitação e a licitação, aí vem o Ministério Público, embarca, não sei o quê. Tem coisas dentro do governo que precisam ser resolvidas imediatamente. Olha, vai ter uma festa do abacaxi lá no Paraná da Eva e a gente precisa, governador, pagar a banda lá. O governador, ele vai lá, pega o dinheirinho, tu, pega e paga a banda, dá para o prefeito ou para o líder. Então, tem coisas que são hipocrisia se dizer que essas coisas se conseguem através do processo de licitação. Não é desse jeito. E aí... Talvez por isso o Melo tenha sido... Com certeza. Aquela trajetória que o senhor estava falando foi interrompida com a cassação do ex-governador José Melo. Na verdade, a cassação foi um problema eleitoral que veio de uma denúncia de que ele tinha... Comprado votos. Comprado votos. Pela uma sepultura que ele reformou e por uma... Por o pagamento de uma festa de formatura que foi feita. Agora, gente, é muita hipocrisia se dizer que isso não foi feito durante toda a história política do Amazonas e do Brasil. Então, aconteceu ou o senhor acha que foi uma trama para que vocês saíssem do poder? Não, ele... Não, tudo foi uma grande conspiração. Eu estou falando em termos eleitorais. Sim. Em termos eleitorais, aquilo foi uma grande conspiração do candidato que perdeu as eleições e que tinha 60% das intenções de voto, que se chama Eduardo Braga, perdeu a eleição. Nós tínhamos apenas 3% das intenções de voto e eu acho que contribuí demais para que o Melo ganhasse essa eleição. Nós saímos de 3% e ganhamos com 55 a 45. O senhor acha que o seu vínculo ao ex-governador José Melo, isso lhe atrapalha nessa caminhada? Não, me atrapalhou. Me atrapalhou muito, Emanuel. Me atrapalhou muito porque, olha só, o Fantástico deu 3 matérias de finais de semana consecutivos, aparecendo. Suspeita de compra de votos no Amazonas. Aí aparecia lá o Henrique Oliveira com 2 metros e o cabeção e aparecia o Zé Melo com 1,5m, carequinha. Quem é que aparecia de impacto nessas imagens? A cabeça mais visível. É a cabeça do Henrique Oliveira. Aí o cara lá, imagina, imagina, eu sou integração nacional, nasci em Santa Catarina, morei no Rio Grande do Sul, morei em Pernambuco, meu pai era militar e estou há 30 anos em Manaus. As pessoas que me conhecem no Brasil e também esses meus, nossos amigos do Morro da Catita, do Santa Luzia e lá de qualquer lugar do interior do Estado, é por isso que eles ganharam. Ganharam por causa da limpeza de uma sepultura, por causa do patrocínio de uma formatura. Isso é um... Só que hoje as pessoas conseguem entender que houve uma grande conspiração de uma pessoa que mexeu mundos e fundos, conseguiu induzir a justiça ao erro, porque com essas matérias do Fantástico, ele preparou a cama para que houvesse um relatório contrário a gente e o Melo teve a participação da irresponsabilidade de deixar, de não fazer uma defesa convincente, porque em nenhum momento ele estava presente nessa distribuição de bens. Essa distribuição de bens, ela foi dada, segundo as matérias e as denúncias, por terceiros, por pessoas que chegaram e que eram cabos eleitorais, e diziam, olha, eu vou ajudar, está aqui, vocês são de televisão e vocês sabem que a gente pode fazer e editar matérias da forma que a gente pode editar. E as matérias que foram feitas pelos repórteres do Fantástico e do Jornal Nacional, eles ligavam para a pessoa, diziam, que legal, né, que sua filha se formou, pô, que show de bola, e aí, foi bonita a festa? Não, foi bonita a festa. Pois é, me disseram que o governador Zemelo ajudou, inclusive, a mulher, ele ajudou muito, a gente tem um carinho especial por ele. Então, você pega um contexto desse todo, faz uma armação e monta uma matéria editada e mostra a nível nacional. Isso convence qualquer juiz, muito mais do que uma defesa contra ou a favor. Então, respondendo a você, Manuel, hoje, uma campanha para vereador, se você somar tudo, você não consegue gastar menos do que 5 milhões de reais numa campanha se você somar os 4 anos de mandato, ajudando, e mais ainda o período de eleição. Para governador, você pode botar aí 100 milhões, 150 milhões de reais para uma campanha para o governo. Como que está, perdão, a relação de vocês hoje? Porque, de certa forma, voltam a cena juntos. Não, não, eu quero o Melo longe de mim. E eu mostrei isso agora, recentemente, por quê? O Melo, não sei por que cargas d'água, ele resolveu continuar no PROS. O PROS foi resultado de demandas a nível nacional e eu fui para o Podemos. Eu briguei até semana passada para ter o PROS do meu lado, porque, além de me dar um fundo eleitoral, ele também me dá tempo de televisão. E disse para a justiça, nas minhas peças todas, está lá na nossa ata, dizendo que todos os candidatos a deputados estavam convidados a ficar conosco na minha chapa do Podemos, menos o senhor José Melo de Oliveira. Não queria ele na minha chapa. Ele entrou com o mandato de segurança no tribunal, com o desembargador com, e conseguiu, através desse mandato de segurança, não a expedição do registro, mas a obrigatoriedade da minha chapa acatar o nome dele. agora ele vai brigar para que o registro dele seja deferido, que o Ministério Público já pediu indeferimento, porque ele foi cassado dia, ele foi cassado numa eleição do dia 5 de outubro, lá de trás, há oito anos atrás, e a eleição esse ano vai ser dia 2 de outubro, então ele não fica no guarda-chuva durante três dias, e aí ele vai ter que brigar para mostrar, mas o Ministério Público já pediu indeferimento, como do meu, não, a maior prova de lisura minha nessa situação toda, é que eu já fui candidato nessas duas últimas eleições, e agora, mais uma vez, o Ministério Público ontem se coloca dizendo que eu estou elegível. Nós já passamos, temos 13 minutos ainda do seu tempo. Só for rápido, exatamente. Vamos falar das suas propostas, o senhor fala de empreendimento, vou direto que eu imagino que seja uma das principais, empreendimentos estruturantes, algo que estaria em torno de 20 bilhões de investimento para o Estado, algo em torno de 30 mil emprego, que proposta é essa? De onde vem esse dinheiro? Qual é a sua ideia desses empreendimentos estruturantes? Olha só, Emanuel, hoje o Amazonas tem uma arrecadação de 25 bilhões de reais por ano. Se você multiplicar pelos quatro anos, são 100 bilhões de reais, sem você necessitar de novos empréstimos, esses empréstimos sempre acontecem e a gente vai buscar novas fontes de financiamento para que a gente possa gerar o principal para as pessoas, que é uma fonte de renda. A gente vai manter os auxílios e tentar aumentar mais ainda, porque esses auxílios que são dados, eles, na verdade, eles rodam na economia. Ninguém recebe 600 reais para poder juntar para comprar carro. Ninguém faz, junta os 600 reais ou os 150 reais, que hoje é o estadual, para poder planejar uma viagem. Isso aí irriga, entra na veia da economia na hora, comprando arroz, comprando feijão, gerando ICMS. Então, mas se você for hoje a um supermercado, muita gente se preocupa com o Distrito Industrial e eu me preocupei tanto que eu preservei a Zona Franca de Manaus como relator lá na Comissão de Constituição e Justiça quando eu fui deputado federal. A gente prorrogou até 2073. Estão preservados, mesmo com todas essas guerras fiscais que existem espalhadas pelo nosso Brasil, mesmo com as ações na calada da noite que tiram a nossa competitividade. Mas, eu prorroguei até 2073, mas só que não é só a Zona Franca de Manaus que precisa ser cuidada. Aqui existem 2 milhões e 200 mil consumidores. Se a gente for ver no estado todo são 4 milhões de consumidores que precisam se vestir, que precisam se alimentar, que precisam tomar banho e usar um shampoo, que precisam, enfim, usar um bombril, usar... E se você for aos supermercados todos hoje, você vai encontrar de 5 mil itens que são comprados, você vai encontrar uns 100 itens que são produzidos no Amazonas. a gente precisa fazer com que exista uma outra indústria, a indústria desses bens de consumo que vão também para Roraima, que vão para Rondônia, que vão para Amapá, que vão para OAC, que vão para Guiana. Então, essa estruturação de uma indústria capaz de produzir bens de consumo, bens de consumo do dia a dia, ela é super necessária. A gente investir na duplicação das rodovias que hoje nos ligam até a Maracapuru, como já existe, para Itacoatiara, a situação dessa AM é crítica, ela já merecia ser duplicada. Quantos empregos você gera na construção civil? Nossos pedreiros hoje, o auxiliar de pedreiros, a gente vai injetar essa grana que você acabou de falar, a gente não vai construir tudo o que eles dizem que construíram. Eu fiz hospital, eu fiz maternidade, eu fiz delegacia, mas eu te pergunto, resolveram, fizeram, construíram lá, o pedreiro foi, construiu com tijolo, com cimento, com argamassa, com eletricidade, eles construíram realmente esses equipamentos, mas eu te pergunto, resolveram o problema da saúde? não resolveram, resolveram o problema da segurança? Não resolveram. Então, eu acho que um pedreiro deve ser muito mais homenageado, um auxiliar de pedreiro deve ser muito mais homenageado pela construção de um hospital do que o próprio governador que bate no peito dizendo que fez. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Então, voltando a essa questão... Esses 20 bilhões, então, seriam do próprio orçamento que já existe... Você tendo a questão da responsabilidade fiscal de não usar mais do que o que é permitido, que são 49% para gastos com o pessoal e também com a manutenção da máquina, sobra dinheiro para você fazer isso. E quando eu botar esse avião para decolar, Emanuel, que é um avião pesado, é um cargueiro, ele vai entrar em rota de cruzeiro e eu vou colocar esse avião no piloto automático, vou levantar a bunda da cadeira e vou buscar lá fora, principalmente lá fora, porque aqui dentro a gente não consegue. Dentro do Amazonas, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. A gente precisa ter uma grande relação internacional. Existem os fundos soberanos da Alemanha, da Bélgica, da Noruega, que são trilhões de reais que podem chegar a vir para a gente para que a gente possa preservar a floresta com essa contrapartida. Olha, o nosso povo não merece nem mais, nem menos do que os sulistas, do que as pessoas que moram hoje em São Paulo, em Gramado, em Minas Gerais, com uma qualidade de vida muito maior. Querem preservar a nossa floresta em pé, a nossa floresta vale o ouro. Então, a gente precisa fazer com que esse benefício, com que esse dinheiro chegue lá na ponta, lá nessas pessoas que estão nos escutando aí em Eurunepé, aí em Guajará, em Torantins, enfim, mantém-se a floresta em pé, mas isso tem um custo. Então, vou levantar a bunda da cadeira, vou para Brasília, vou conversar com ministros, vou sentar com o presidente da República, qualquer que seja o próximo presidente da República, ele vai me receber. Não existe nenhum presidente do mundo, de países desenvolvidos, que não queira receber um governador do Amazonas. Na sua campanha, não importa quem seja o presidente, ou o senhor está fazendo o palanque para a candidata do seu partido? Hoje, o nosso partido, ele tem uma candidata à presidência, o Podemos, ele está coligado com a candidatura da Simone Tebet, que é do PMDB, que nem o Eduardo Braga, que é do PMDB, resolveu apoiar. O Eduardo fez um palanque com o Lula e com o Omar Aziz, que eu acho que isso tem mais um nome do que propriamente um grupo em cima de um palanque. Então, é uma escolha do Eduardo, mas nós estamos com a Simone Tebet, que inclusive... O senhor vai fazer palanque para ela aqui? Vou fazer palanque, não, porque ela não vem para cá, porque nós temos um grande problema, Adriana. Adriana, o Amazonas, ele só tem 2 milhões e 400 mil votos válidos. Se você for hoje em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tem mais de 2 milhões e 400. Aqui é muito mais uma visita pela narrativa da preocupação com a Amazônia, com o Amazonas, que se confundem muitos esses nomes, da Amazônia e Amazonas, do que propriamente vir em busca de votos. Então, eu não acredito que a Simone vai fazer campanha aqui, que venha buscar apoio a não ser através das redes sociais e através da mídia, de TV e rádio. Mas ela não vai gastar uma campanha rápida, ela não vai tentar garimpar aqui votos de um país que está dividido entre o doido e o ladrão. Não vão conseguir, não vão conseguir fazer isso. Então, eu prefiro que as pessoas tenham discernimento. Hoje, o voto não é coligado. você pode votar no seu presidente da república e votar no governador daqui, qualquer um que seja. Você pode escolher um deputado federal e votar num outro deputado federal de outro partido. O que eu quero... Agora, eu tenho uma simpatia grande pela mulher. Primeiro, pela doçura da Simone, pela possibilidade de nós termos a primeira presidente da república, a mulher, depois daquela nossa fatídica experiência que tivemos com a presidenta Dilma, mas essa mulher é uma mulher muito preparada, é uma mulher que demonstrou lá no Senado Federal que tem todos os componentes para poder ter a sensibilidade de governar não só para mulheres, mas também para os homens. Eu acho que é uma excelente opção. A gente está caminhando para os minutos finais e dentro dessa consideração eu queria que o senhor falasse também como que está sendo a sua campanha. Você já foi para a rua, a gente está com 45 dias de campanha, o senhor vai fazer uma campanha mais enxuta que esses 45 dias, como que vai ser e o senhor já fica à vontade para falar com o telespectador que o nosso tempo já está chegando ao fim. Pois é, gente, o tempo corre aqui, mas olha só, a campanha esse ano é uma campanha diferente. Eu, nos últimos nos últimos 10 anos, eu participei das últimas seis eleições. Então, 12 anos eu fiz seis eleições. Não existe ninguém pode ter igual, mas mais visibilidade que eu tive durante esse tempo todo, prefeito, o terceiro colocado para prefeito naquela campanha entre Arthur e Vanessa. Eu fui deputado federal, fui vereador mais votado, eu fui candidato a deputado federal e prefeito de novo, fui candidato a vereador. Então, são seis campanhas em 12 anos. eu vou para as ruas, que é onde é a parte mais gostosa da campanha. É o abraço, é o aceno de mão, é a selfie, é o autógrafo, é a entrada na casa, é tomar um café. Mas os problemas continuam os mesmos. As pessoas, Henrique, quais são as propostas? Gente, as propostas são as mesmas. Eu tenho que tomar um dramim, você sabe para que serve o dramim, né? Dramim é para enjoo. Eu tenho que tomar um dramim quando eu entro em um debate de televisão para ver as pessoas. O amazonino que teve quatro mandatos, o Eduardo que teve dois mandatos, o Omar que teve dois mandatos, o Melo que teve um mandato. Essas pessoas sempre prometendo e dizendo que os problemas são os mesmos. Os problemas da segurança são os mesmos. Ah, não, vou armar a polícia, vou investir em inteligência, vou usar o 5G, vou fazer um plano de cargos e salários para os professores, vou asfaltar as ruas, vou cuidar da energia elétrica, do transporte coletivo. Eu pergunto para as pessoas de casa, mudou alguma coisa na vida de vocês desses últimos 40 anos de concreto, de realmente, que agora mudou realmente. Nesse cara eu confio. E é por isso que eu sou candidato. Eu tenho 61 anos de idade, já passei por quase todos os cargos aí, por todas as tentativas, fui de televisão, conversei com muita gente, eu tenho as propostas aqui na minha cabeça, mas acima de tudo eu tenho força de vontade, tenho energia, tenho vitalidade para ir para as ruas. Segunda-feira é o dia, muitas vezes, da ressaca, mas toda segunda-feira é o dia do recomeço, da esperança. Acreditem, acreditem que esse Estado pode entrar nos trilhos, acredite que tem aqui atrás desse coração o amor, se não for com amor, com vontade, com sentimento, com garra, com energia, a gente não vai. O que acontece é que as pessoas se elegem e se trancam em gabinetes, em gabinetes com ar condicionado e com tapete feupudo, daquela largura, tomando café, conversando fiado. Então, acreditem que a gente vai para as ruas e que a partir do dia 1º de janeiro o Estado vai entrar nos trilhos e a gente vai ter saúde, segurança, educação muito mais positiva do que a gente recebeu até agora. Bem, no tempo, exatamente no tempo. Senhoras e senhores, nossa conversa foi com Henrique Oliveira. me permita eu não conseguir não ficar aqui. Exatamente. Quando ele diz que tem as propostas na cabeça, porque tem espaço, né? Tem espaço, o HD é grande. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, vocês são muito simpáticos, viu? Muito obrigado pela gentileza e vamos para a luta. Tem aí um pouquinho mais de um mês que Deus abençoe as nossas famílias. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.